É você quem quer assim Vou ser feliz Mas nem isso você quis Eu sei Tenho de ir embora Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas enganou Eu não devo mais ficar Vou viver Sem ninguém Não pensei que tanto amor Me trouxesse tanta dor Eu sei Tudo foi um sonho a mais Eu bem sei que vou sofrer Pois não posso lhe esquecer Eu sei Mas prefiro a solidão Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver Vou viver Sem ninguém Eu amava Eu amo Vou acabar Eu amo Eu remo Eu amo Eu amo Eu amo Euерх Eu stakeholders A CIDADE NO BRASIL